Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mariana Becker, seja muito bem-vindo No vídeo de hoje eu vou fazer uma faixinha no meu quarto, que agora eu já mostro pra vocês Que tá uma zona, tá precisando, e eu decidi vir aqui gravar conteúdo pra vocês Porque eu não tô muito bem, mas eu queria decidir gravar conteúdo, tá acontecendo muita coisa Mas eu preciso dar uma distraída, então eu tô vindo aqui gravar conteúdo pra vocês, tá bom? Então eu vou tentar pelo menos fazer uma super faixinha no meu quarto, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá nesse quarto Pra começar eu vou mostrar o meu guarda-roupa Esse é o lookinho da pessoa, só pra, né? O meu guarda-roupa tá só o bagaço da Laranja Aqui também, que não é de coisa de roupa Aqui é roupa, a gente não tá necessário mostrar, mas aqui tá tudo uma zona Esse é só um terço, só um pouco Aqui tá uma zona, minha escrivaninha tá uma zona, minha cama tá uma zona Essa parte aqui tá uma zona, tá tudo uma zona Então hoje vamos fazer uma super faixinha aqui no meu quarto Faz muito tempo que eu não faço isso Acho que a última vez que eu fiz foi quando eu vim pro meu quarto aqui Faz mais ou menos um ano, mais ou menos, tá? Então, bora começar Vou começar, gente, tirando tudo, tudo, tudo Eu não vou arrumar a cama agora Porque se eu arrumar, vai bagunçar Então, a última coisa que eu vou arrumar vai ser a minha cama Que eu acordei e deixei assim Ok Eu vou tirar tudo do meu guarda-roupa Colocar em cima da minha cama Dessas roupas aqui de cabide também E vou dar uma limpada aqui por dentro Porque a última vez que eu limpei, sim, também foi Quando eu trouxe a minha guarda-roupa pra cá Então eu vou tirar tudo daqui Botar em cima da minha cama pra limpar aqui dentro De ferro, aqui tô eu Eu vou botar uma música na televisão, tá, gente? Então, bora Eu vou mostrar tudinho pra vocês Nem tá focando, né? Mas ok Não tá focando nada Porque é muito branco Limpei Dei uma leve limpada Tipo Porque isso aqui Não é difícil de limpar Porque meu guarda-roupa é pequeno Por fora eu não vou limpar Eu acho Não sei Pode ser que sim Pode ser que não E agora eu tenho que dobrar Tudo isso Enquanto isso Eu ouço uma música E é o que nos resta pra hoje Bora Vocês vão me acompanhar Eu boto vocês na ring light Não me ligam a luz nem nada E comecei a luz ligada E bora 1, 2, 3, go 3, 2, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go Bom, gente, aqui eu dobrei as minhas roupas, não demorei muito, então eu vou dizer o que que é, aqui, ali, é roupa de cabide, então são roupas que amassam, meu molotão não é que amassam, mas ele ocupa muito espaço, então eu não coloco ele aqui. Então aqui tem roupas que eu gosto de usar pra dormir, pijamas, roupas mais novas, mais ou menos, parte de baixo, ali são roupas que dá pra usar com pijama também, calças, e é isso, gente, eu não tenho muito roupa e ali um vestido de usar em casa mesmo, então é isso aqui que eu tenho que colocar aqui. O pior, gente, é que meu guarda-roupa, ele não tem prateleiras, ó, aqui tem uma porta, mas o certo era ter prateleiras nessa porta, mas não tem. Tá, gente, então eu vou botar aquelas roupas aqui e bora. Vou usar as minhas roupas aqui, mas eu não vou mostrar pra vocês, depois que eu organizar, eu mostro. Bom, gente, já organizei aqui meu guarda-roupa, os cabides ficaram assim, falta aquela toca ali que eu nunca uso, só uso pra tirar foto mesmo. E ficou assim, ó, minha calça, essa calça aqui, ela é muito linda, eu gosto muito dela, meu moletom, ali meu, esse aqui, ó, nossa, véi, bugou aqui o negócio, mas esse aqui é meu casaquinho de véia, eu sou, olha como tá o negócio, mas eu sou apaixonada nesse casaquinho, esse vestido aqui eu nem uso. Esse aqui é uma camisa social, que era do meu avô e eu uso, e essa blusa aqui, que ela é muito bonitinha. E eu arrumei em rolinhos, ó, gente, porque sobrou, tipo, deu mais espaço e também se eu quiser comprar mais roupa ou ganhar mais roupa, eu só vou ir botando, que nem aqui, ó. Então eu gostei, preferi deste jeito, ficou bem show, gostei. Ficou assim, organizadinho. E com a gaveta de calcinha, se tinha roupas íntimas, eu não vou organizar, gente, porque eu nunca fico organizado, pelo menos o meu, eu sempre tento organizar, mas nunca adianta muito, então eu não vou organizar, eu só vou colocar ali e deu, tá ótimo. Isso aqui tá uma zona, mas eu vou dar uma organizada agora. Agora, aqui nessa gaveta, que aí eu vou limpar ela, eu não vou tirar ela do lugar daqui, mas eu vou tirar tudo de dentro, limpar e organizar, pra ver se fica um pouco organizada, porque 5 minutos depois já tá desorganizado, mas eu vou tentar, tá uma organizada. Até porque eu fiz uma maquiagenzinha, né, só pra não ficar com o vídeo uma cara de, uma cara cagada. Então eu fiz uma maquiagenzinha e tenho que organizar. E depois eu quero organizar isso aqui e a minha escrivaninha, então não falta muito. Eu tenho essa caixinha, gente, eu preciso da ajuda de vocês, ó. Eu ganhei essa caixinha, deixa eu ligar o flash, tipo, eu até dei uma ajeitada, ó, vou ser capaz de tudo e tal. E ela é muito bonitinha, eu ganhei ela, da minha irmã e tal. E eu não sei o que fazer com ela. Deem dicas do que que eu posso fazer com essa caixinha, porque eu não faço a mínima ideia. Eu posso botar alguma coisa aqui, mas eu não sei o que colocar. Me ajudem. Isso aqui, gente, mas eu não vou mostrar também pra vocês, tá bom? Então eu vou organizar tudo certinho e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, a organização ficou assim. As paletinhas ali, as minhas postiças que eu não vou usar aqui, algumas leixas aqui. Aquilo ali eu achava que era adesivo de unha, mas é coisa pra botar na testa. Enfim. Meus pincéis, bases, essa base aqui era pra Nicole levar a minha amigaminha. Ela esqueceu, mas enfim. É isso, gente. Agora eu vou começar a organizar aqui, que aqui é a bagunça maior, tá? E aqui, gente, eu deixo esses elásticos que eu boto no dente aqui, porque senão eu esqueço de colocar e tal. Esses elásticos aqui, ó. Não é foco, não é foco, não é foco. Não é foco, não é foco, não é foco. Ah, eu tenho que botar todo dia, trocar e tal. E é isso, agora eu vou começar a organização aqui, que é a bagunça maior. Então eu vou tirar tudo aqui, botar em cima da cama, limpar. Mas eu vou mostrar quando estiver organizado. Porque eu já mostrei dobrando as roupas, tirando as roupas do guarda-roupa, então. Mas é mostrando pra vocês, tá bom? E vocês me acompanhando um pouco. Tchau. 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 Gente, já é o dia seguinte Eu tô até com uma roupa bonitinha Porque eu tive que sair e tal Usando máscara, botando álcool gel Tudo bonitinho, tá bom? E meu quarto já tá bagunça de novo Só que eu não vou mostrar pra vocês ao finalizar esse vídeo, tá bom? Eu quero começar um vlog agora Então eu vou editar primeiro esse vídeo Vou arrumar o meu quarto e editar esse vídeo Eu quero ver se eu posto logo, tá bom? E quero sim trazer conteúdos semanais aqui pra vocês Mais conteúdos também Então eu me dei dicas aqui de conteúdo Eu vou editar agora esse vídeo aqui Primeiro Não liguei o barulheiro da câmera, meu compadre com a caca dela Mas enfim, eu fui trocar a borrachinha Eu achei essa aqui também Só aqui embaixo Em cima ainda não Mas enfim Então eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto Trocar de roupa primeiro e organizar E... É isso, gente Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau